Roupas semelhantes a fardas da Polícia Militar foram apreendidas em uma casa abandonada no bairro Taquara, em Teoflotone. A polícia acredita que elas tenham ligação com o assassinato ocorrido no início do mês, no Morro do Eucalipto. A sacola tem roupas similares à farda da PM. As botas completam a apreensão de objetos que estavam nessa casa abandonada no bairro Taquara. A PM suspeita que os materiais podem ter sido usados no crime de homicídio no início desse mês, no Morro do Eucalipto. Verificou-se ainda que a rota possível de fuga dos criminosos guarda relação com o bairro Taquara, pelas informações previamente que a Polícia Militar diligenciou, inclusive a apreensão de veículo. E todo o material então foi arrecadado e será passado para a autoridade judiciária, que dará seguimento com essas investigações. Vestidos com fardas semelhantes às da PM, os homens abordaram dois moradores da comunidade. O de camisa escura foi assassinado numa travessa com tiros de fuzil e pistola. Os criminosos fugiram. Na caçada, um homem morreu em confronto com a PM no bairro Bela Vista. Entorpecentes, uma arma e uma farda completa da PM foram apreendidos na mesma ocorrência. A Polícia Civil tem dedicado especial atenção às investigações a respeito desse episódio, em que bandidos utilizaram roupas semelhantes a fardamento da PM. E também faz uma especial investigação com relação às pessoas envolvidas nesse crime. O delegado que acompanha as investigações diz que as roupas podem ter sido desviadas de algum policial ou de uma empresa. Nós estamos em contato com a Polícia Militar para esclarecer se são peças similares, se são peças que por algum momento foram descartadas e foram reutilizadas por esses indivíduos. Então, a gente está verificando, mas eu posso garantir que são bem similares às originais usadas pelos policiais militares. A morte de uma pessoa na comunidade do Eucalipto não significa a volta do confronto entre gangues e em Teoflotone, como ocorrido no primeiro semestre do ano, diz o delegado. Essa guerra entre as organizações nunca parou. E aquele momento foi um momento bem difícil, porque houveram ali vários fatos criminosos que não é a realidade agora. Ali foi um acontecimento mais pontual, chamou a atenção das autoridades das Forças de Segurança pela dinâmica que foi utilizada, pelo fardamento que utilizaram, mas eu posso garantir que a tendência é que o que aconteceu no início do ano não se repita. Além da troca de informações e ações com a PM, a Polícia Civil também executa atividades com apoio da Polícia Penal para frear o avanço de traficantes no Nordeste Mineiro. A Polícia Penal é fundamental nesse contexto da segurança pública. Troca informações também, traz informações de dentro das unidades prisionais e que são bem importantes para que a gente consiga atingir essas organizações. Essa troca de informações é diária com a Polícia Penal e ela também é fundamental para a gente conseguir resolver essa questão de segurança pública em Minas Gerais.